Olá, seja bem-vindo ao canal Palanca Web, espero que este vídeo possa te entreter. Quando falamos de transformação de água para o vinho, nos lembramos sempre da kudurista Titica, antes de alcançar a fama as suas fotos surpreende. Veja as suas fotos antes da fama e deixe sua opinião. Agora veja as suas fotos depois de alcançar a fama, deixe sua opinião também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Partilhe conosco sua opinião, teremos muito gosto em te ouvir.